Olá, eu sou Yuski Vinícius e antes de mais nada eu quero pedir a você para se inscrever aqui em meu canal e deixar o like no vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal. Ok pessoal, então hoje eu vou mostrar aqui a vocês essa solução que eu tive a ideia de fazer para resolver esse problema. Então, eu tenho aqui essa impressora que é o Wireless, que é essa Samsung ML2851NT. Essa impressora há muito tempo atrás e ela é uma impressora de rede e é muito boa. Hoje em dia está apresentando umas porcarias assim aqui no toner, mas é um detalhe à parte, é só trocar o toner. Então, veja bem, essa impressora é de rede, está aqui a entrada de rede dela, a conexão dela aqui e é USB também, mas é claro, eu quero usar essa impressora só via rede para poder compartilhar com os notebooks, com os computadores de mesa, não é? E sem ter que ligá-los fisicamente, ok? Então, até aí sem problema, né? Eu poderia estar ligando aí direto no roteador e conectando ao roteador para fazer a impressão. Porém, tem um detalhe, ela foi colocada agora em um novo espaço onde não tem cabo de rede, ou seja, não há conexão física dela com o roteador principal. Então, eu pensei, nossa, quero colocar ela naquele local, mas não tem cabo de rede. Antes ela era instalada lá no meu quarto, né? Onde tinha um cabo de rede só para ela, que vem do roteador principal. Então, aí eu pensei, ah, que solução eu poderia adequar aqui para fazer essa impressora se comunicar com o roteador principal para todo mundo ficar na mesma rede, né? Que alguém poderia pensar assim, não, eu posso colocar um roteador à parte, né? Para quando eu for imprimir, eu me conectar naquele Wi-Fi. Só que aí não fica legal porque você fica tendo que desconectar de um Wi-Fi para conectar no outro. Então, aqui eu vou dizer a vocês o que foi que eu fiz para ficar tão bacana, né? Eu tenho aí um roteadorzinho desse daqui, é um TP-Link WRN740N, 150 megabits por segundo. É um roteador aí que praticamente todo mundo tem sobrando em casa, porque todo mundo quer pegar o melhor, né? E aí o que é que eu fiz? Eu transformei esse roteador em DDW-RT, não é? Configurei ele aí como um repetidor, porém em brinde na rede, não é? Ele pega o sinal do wireless, né? E se conecta ao roteador e permite que as portas LAN dele repassem o sinal da rede, não é? Sem alterar a faixa de IP, sem nada. Então, depois de feita essa configuração, simplesmente vim aqui no roteador, coloquei um cabo de rede e liguei ele na impressora. Pronto. Feito isso, a impressora se comunica com o roteador principal, sem precisar conectar a rede. Pronto. Então, feita essa configuração, a impressora eu já coloquei aí seu IP fixo, né? Eu sempre recomendo colocar IP fixo nos aparelhos de rede, principalmente algo que precisa estar sendo acessado constantemente, como um servidor. A impressora não deixa de ser um servidor, não é? Então, coloquei seu IP fixo, embora ela obtenha o DHCP do roteador principal, não é? O IP via DHCP, não é? Mas, enfim, a solução deu muito certo, não é? E agora eu tive a liberdade de colocar a minha impressora em um espaço que antes não tinha um cabo de rede, não tinha comunicação com a rede. Então, você pode fazer isso com qualquer aparelho, não é? Desde que você compre ou que você tenha um roteador aí sobrando. Então, não precisa levar o fio até o aparelho, não é? E outra coisa, quanto à velocidade de rede. Fica uma velocidade boa? Fica sim. Porque também esse roteador não está muito longe do principal. O principal tem uma qualidade de sinal muito boa e ele também tem uma qualidade de sinal muito boa. Eu consigo aí pegar uma velocidade real em torno de 5 megabytes por segundo, megabits por segundo, não é? Então, não vai ter aí, vamos dizer assim, lag nas impressões, não é? Porque é uma coisa também que a gente deve se preocupar ao criar um link como esse. Então, vou deixar aí o link da configuração na descrição. Se vocês estão precisando aplicar aí essa solução no dia a dia de vocês, ok? Bom, pessoal, então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!